Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes que ir a la pena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, parece que é uma loucura Vem ao meu lado, quem vai ficar parado Quero ver, deixa duro, parece que é uma loucura Vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi Não é a cabeça, não saco duro Música Não é a cabeça, não saco duro Não tem que te honrar, que tu só vai pensar Não é a cabeça, não saco duro Música Parece que é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar pelado Quero que mexe com tudo Parece que é uma loucura Morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar pelado Música 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 Hit me Hit me Be, be, be Be, be, be Be, be, be Be, be, be Hit me 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 Hit me